Eu vou agora falar a respeito do caso de um pastor evangélico que foi preso, condenado e agora está pedindo a sua liberdade. A condenação foi por violência sexual. Deixa eu falar com a Yala, que ela tem mais detalhes a respeito desse caso. Yala Sena, direto do CidadeVerde.com, traz mais informações para nós. Yala, conta para nós como é que foi essa história em detalhes para a gente tentar entender esse caso. Um pedido de liberdade, é isso? Boa tarde, Joélcio. Boa tarde a todos. Joélcio, é o Tribunal de Justiça e negou o pedido de liberdade para o pastor da Igreja Evangélica, o pastor Francisco Batista de Oliveira Filho. Ele que foi condenado a 20 anos de prisão por estuprar duas crianças dentro da igreja. O habeas corpus foi negado pela segunda câmara criminal lá do tribunal. A assessoria jurídica, nós falamos agora há pouco com a assessoria jurídica, que ele pediu que o pastor respondesse em liberdade, já que ele não tem antecedentes criminais, mas a segunda câmara negou esse pedido. Ele é acusado de estuprar duas crianças de quatro anos dentro da igreja no ano de 2018. As provas contra o pastor são testemunhas de familiares e das duas crianças que falaram perante um psicólogo. E confirmou essa versão de que as duas crianças foram abusadas sexualmente. O pastor nega, ele diz que isso é uma trama para derrubá-lo, é uma briga interna lá da igreja. Ele coloca também como armação e nega qualquer tipo de denúncia. Com essa decisão do habeas corpus, ele permanece preso, ele está um ano preso, mas aguarda aí um julgamento da segunda câmara criminal. É o julgamento para saber que ele se diz inocente. E aí a câmara vai dizer se ele é inocente ou não, Joelso. Está marcado aí que é um relator do processo, o presidente da câmara, é o desembargador Erivan Lopes, que inclusive foi ele que negou a liberdade para que o pastor respondesse em liberdade. Mas é uma denúncia grave e o portal Cidade Verde está acompanhando aí esse processo, Joelso. Mais informações em cidadeverde.com. Mais informações lá no cidadeverde.com com Yala Senna a respeito deste tema. Yala, outra preocupação nossa é a situação de chuva. Nós temos aqui uma comunidade barrense muito forte na cidade de Teresina. Nós temos o povo de Barras nos acompanhando nesse momento. Nós temos as pessoas do norte do estado que estão nos assistindo também e também querem informações a respeito do impacto provocado pelas chuvas e, claro, em diversas regiões a mesma situação. Qual é a situação nesse momento em Barras que tem sentindo mais os efeitos da chuva? Olha, Joelso, a previsão é de chuvas, mais chuvas na região norte. Nós recebemos agora há pouco imagens aí do Rio Maratauã. Como é que está a situação de agora do Rio Maratauã. A Prefeitura de Barras, ela divulgou agora há pouco um telefone para que as famílias em área de risco possam fazer ligação e pedir socorro e dar os informes. Vamos anotar aí, é o 981-45-4258. Eu até pedi aí para repetir na TV, é 981-45-4258. A Prefeitura de Barras está divulgando esse número, é esse número para emergências aí, para dar apoio às famílias em áreas de risco. O nível do Rio Maratauã e do Longar subiu, o boletim do CPRM foi divulgado agora há pouco. Os dois rios chegou à cota de inundação, que é uma cota que deixa mais, além de alerta, deixa estar de emergência porque a qualquer momento pode inundar. 50 famílias estão ameaçadas aí de alagamentos, principalmente quais são os bairros hoje que a Prefeitura está voltada, principalmente Pedrinhas, São Cristóvão e Chique-Chique. O Corpo de Bombeiros já está em deslocamento para Barras. O prefeito Carlos Monte, ele vai reunir a equipe agora, foi informado agora há pouco com o Portal Cidade Ver, que o prefeito vai reunir a sua equipe a partir das 16 horas, acionando já o gabinete de crise para dar uma atenção bem especial para esse momento, já porque chegou essa cota de inundação. Lembrando que estão em alerta aí Barras, Esperantina, Batalha e Luzilândia. São municípios em situação de alerta, segundo o governo do Estado. Mais informação no cidadeverde.com. Certo, todas as informações no cidadeverde.com sobre a evolução do nível das águas e a preocupação nesses municípios. Muito obrigado, Yala Sena. Acesse cidadeverde.com para ter mais informações a respeito destes e de outros assuntos.